Eu me sinto, assim não, e outra maneira, vivendo, pois me descesse, a cota do céu, toda certa Fala galera do Barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E nesse vídeo eu vou analisar Tanchugueiras com a canção Pano Corado Nova música das Tanchugueiras, esse incrível grupo Elas são fantásticas, elas tem muito poder, elas tem muita atitude Elas fazem uma música extremamente original e muito diferente Para quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multiumitista, produtor e compositor E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal A um arranjo musical, a produção musical, a mensagem foi dada E vamos para o mais importante, vamos analisar Tanchugueiras Olha o arranjo musical dessa canção Os elementos eles vão, a cada segundo que a música passa, elementos são adicionados à canção Eu gosto muito desse tipo de arranjo musical, porque é um arranjo musical que aos poucos faz com que a música cresça Incrível, é fantástico, é realmente uma forma muito interessante de se começar uma canção Eu me surpreendi, porque eles estavam brigando Essa música tem uma atmosfera diferente Eu percebo que o instrumental dessa canção, ele está muito mais orgânico Do que geralmente costuma ser as canções das Tanchugueiras Isso é surpreendente, inovador E isso é muito bom, porque demonstra que elas têm a habilidade de compor músicas muito diferentes E também demonstra muita criatividade por parte delas Mas é uma característica das músicas das Tanchugueiras O uso muito forte da bateria A bateria, de alguma maneira, sempre está presente, elementos percussivos Aqui não é diferente Mas está sendo demonstrado de uma forma não muito comum E isso é muito bom, porque demonstra também diversidade musical Não, assiste o instrumento de corda, está fantástico nessa canção Inclusive, os primeiros acordes são de um instrumento de corda, incrível A divisão de vozes aqui é, mais uma vez, impressionante Isso é uma das coisas que mais chama a minha atenção nas Tanchugueiras É realmente essa dinâmica que elas têm para inserir na interpretação delas Em relação ao uso da voz, é incrível São vozes com personalidades muito fortes E com uma interpretação fantástica Uma interpretação, uma harmonia que uma voz faz A outra complementa, dá seguimento na canção É um trabalho incrível É um trabalho incrível Esse uso, esse tipo de vibrato tão diferente É um vibrato muito desenhado Geralmente os vibratos Esse é muito comum de muitos cantores Mas as Tanchugueiras, como elas têm uma influência muito diferente Do que a gente costuma ouvir de outros cantores E elas colocam muito enfeite Uma forma muito desenhada de fazer esse vibrato Uma cantora excepcional Que faz um trabalho de vocalização Como a Tanchugueiras, que eu posso dar aqui de exemplo Inclusive tem vídeos aqui no canal É a Diana Navarro Ela é outra cantora incrível Que explora muito essa forma de vibrato Essa forma de inserir um desenho nas notas Incrível Isso é incrível Eu peço desculpas Eu preciso voltar Eu preciso ver a introdução desse baixo novamente Olha o peso que esse baixo dá Ele entra Ele insere muito peso Ele insere mais dinâmica na canção Gente, escutem esse baixo Olha que interessante Ele trabalha meio que em estacato Depois ele complementa a canção Então, o baixo posteriormente A impressão que eu tenho Que ele é sequencial Ele para de ser estacato Ele passa a ser mais complementar na canção Incrível Que trabalho fantástico Isso é um instrumento de sopro Gente, que incrível Isso é muito legal Eu adoro isso Adoro os arranjos criativos Incrível É muito surpreendente A mensagem que essa canção quer passar É incrível É o amor São diversas formas de amor E devemos sempre respeitar isso Toda forma de amor é válida Faça amor, não faça guerra Acho que inclusive Essa é a mensagem do início do vídeo Quando aquelas pessoas estavam brigando E de repente elas pararam de brigar E se amaram Liberdade Que incrível E que sonoridade forte E poderosa Elas transmitem Que é fantástico É muita energia É muita força Muita atitude Essas cores Representa muito Que é a mensagem Que esse vídeo Essa música Querem passar É muito significativo É muito representativo Também Muito bom Uau Olha o que esse baixo faz O baixo domina a música Conduz os instrumentos Nossa Que incrível Que arranjo musical fantástico É fantástico A canção divina Da melhor maneira possível Eu peço desculpas Se eu não sabia Se eu aplaudia Ou se eu elogiava a canção Ou se eu fazia as coisas Ao mesmo tempo Porque essas jogueiras São incríveis Eu adoro Isso foi uma mensagem Muito forte Muito impactante Mas Que música incrível Visceral Tanchogueiras Nunca deixa a desejar Sempre surpreende muito Com músicas e canções Muito poderosas Mas essa é a análise Reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análise De reações técnicas Às tanchogueiras Se inscreva no nosso canal Ative a notificação Clique no gostei E compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau Tchau Tchau